E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez E dessa vez galera falando sobre que fim levou o jovem Young Melee O dublador do CJ no GTA San Andreas E se você também tá curioso pra saber como é que ele tá hoje Já chega deixando aquele like pesado E se inscreva no canal Sun and Play pra não perder nenhuma novidade Lembrando que o canal Sun and Play é patrocinado pela Mafia Mods Se você estiver precisando de dinheiro no GTA Online Pra aproveitar todas as novidades de DLC Itens especiais, roupas, nível e muito mais É só você comprar sua conta lá na Mafia Mods O link tá aí na descrição, corre e compra sua conta hoje mesmo Você já ouviu falar do jovem Christoph Bellard? Não? E que tal do Young Melee? Também não, tem certeza? Ah, pera aí, com certeza você já ouviu essa voz Com certeza boa parte da sua infância, assim como a minha Foi marcada por diversos diálogos, gritos e bordões que o CJ falava durante toda a história do GTA San Andreas E olha que não foi pouca coisa não hein galera São mais de 10 mil linhas de diálogos que deram personalidade ao nosso querido rei da Grove Street Agora você sabe quem é que tá por trás disso? E que fim levou o cara depois que acabou o GTA San Andreas? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Christoph Bellard Que ficou muito mais conhecido pelo seu vulgo no rap como Young Melee E foi quem deu vida, dublando e servindo de molde do Carl Johnson da Grove Street Ele nasceu em Compton, que sem dúvida é um dos bairros mais perigosos da Califórnia Mas também é berço de diversos rappers famosos como Ice Cube, Snoop Dogg, Easy E Kendrick Lamar, que hoje tá sendo contado como um dos maiores nomes do rap na atualidade E o Young Melee ficou muito tempo frequentando estúdios pra ver grandes nomes do rapper gravando e compondo Como por exemplo o Snoop Dogg Ele conseguia essa aproximação porque ele era muito amigo do DJ Poo, que é também um cara que teve muito importante no cenário do rap americano O DJ Poo já trabalhou na composição de diversas trilhas sonoras utilizadas em filmes e séries americanas de negros Como por exemplo Boys in the Hood e Um Maluco no Pedaço Ele também já produziu diversos artistas renomados como Snoop Dogg, Ice Cube, B.I.G. e muitos outros Até que certo dia, em um tempo livre, o DJ Poo deixou o Chris Bellard gravar alguns vocais e aperfeiçoar um pouco a sua técnica no estúdio dele E deu ali também algumas dicas de comendo e poderia melhorar o rap Até que de repente o telefone toca e era um produtor da Rockstar Games pedindo ajuda do Poo na coprodução de um jogo com foco na periferia da Califórnia E também pedindo pra ele uma ajuda com as músicas que poderiam entrar de trilha sonora nesse jogo Você já sabe até de que jogo que eu tô falando né Só que nesses passos o jogo ainda tava começando a ser produzido, não tinha nada certo Nem personagem principal, roteiro, nem nada Apenas o início ali da produção do game mesmo, as pesquisas Até que no fundo da ligação, o produtor da Rockstar Games escutou alguém cantando E curtiu muito aquela voz, a música e também o jeito como o cara falava E pediu pro DJ Poo levar aquele cara, quem quer que ele seja, na reunião E mesmo sem experiência nenhuma com dublagem, porque pô, o cara queria ser rapper, tá ligado? Ele mandou bem pra caralho Porque muitas das coisas que o CJ passa durante a história do jogo O Yang Melee passou na vida dele Então ele transmitia muita verdade na dublagem E a Rockstar sempre faz isso galera Não sei se vocês se lembram, mas 3 anos atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal Cineplay Noticiando que a Rockstar chamou prisioneiros e gangsters de verdade pra dublar o GTA V Porque eles queriam algo verdadeiro, com emoção de verdade E bom, né, eu tô aqui o GTA V é tão bem feito né Mano, os cara é muito foda véi Ô mano, você vem aqui, sei lá, o cara escortejou uma mulher Traz ele pra dublar o jogo Os cara é foda mano E bom, depois de um tempo, em 2004, o GTA San Andreas lançou E galera, pro espanto até do próprio Yang Melee, foi um sucesso O GTA bateu diversos números de vendas em 24 horas, de jogos mais vendidos E ganhou centenas de premiações no mundo dos games Inclusive, prêmio de melhor protagonista E foi ali que o Yang Melee começou a ter o seu momento de fama Só que como eu falei pra vocês, o foco dele não era o videogame E sim, ele era um rapper Então ele tentou aproveitar de alguma maneira esse personagem Pra trazer o público dos videogames pro rap que ele fazia E foi assim que em 2005, ele lançou um mixtape com o mesmo nome do jogo San Andreas, The Original Mixtape E nesse álbum, é como se ele fosse o CJ e tivesse gravando um disco de rap Tanto que uma das músicas que mais ficou conhecida Foi a Welcome to San Andreas, que com certeza você conhece Tá, mas e aí? Depois disso, que fim levou o jovem Yang Melee? Como o foco dele era rap, ele ia trabalhar com rap Então foi que em 2008, o Yang Melee lançou um álbum chamado The Real Coast Guard Produzido pelos DJ Crazy Tunes e o West Side Connection O que foi uma experiência completamente nova né galera Porque o álbum San Andreas Mixtape fez muito sucesso Porém, não dava pra levar a marca do GTA pra sempre né galera Embora o CJ fosse o Yang Melee O Yang Melee não era o CJ Então ele precisava deixar isso muito bem claro e separado É claro que o disco não vendeu tanto quanto a mixtape do GTA San Andreas né galera Mas sem dúvida esse álbum foi um dos mais importantes na carreira do Yang Melee E serviu pra colocar ele no mercado do rap americano Que é muito competitivo O ponto forte nesse álbum era mostrar a realidade da periferia americana E mostrar também o abuso que os policiais faziam em cima dos negros E galera, eu sei que o preconceito no Brasil é muito grande Mas igual os Estados Unidos cara, não dá nem pra comparar Como eu já falei pra vocês no jogo Mafia 3 Retrata muito essa parte do preconceito nos Estados Unidos E lá na década de 40 galera, era pesada coisa hein mano Se você fosse negro, simplesmente você estivesse andando no ônibus E um branco chegasse pra sentar, você tinha que levantar Você era tratado como um animal imundo e só de coisa pior mano Sem dúvida foi um momento bem difícil E não é porque o tempo evoluiu, as pessoas são mais maduras que isso melhorou não Ainda tem muito preconceito nos Estados Unidos E o rap tem um papel muito importante em tentar minimizar isso o máximo possível E mostrar que todas as pessoas são iguais mano Independente de cor, raça, religião, opção sexual Isso é só um detalhe E fez participações em trabalhos Ele é um cara que gosta de olhar pra frente e continuar com trabalhos novos Sem ficar lembrando muito do que ele fez no passado Em uma entrevista ele foi perguntado se ele se incomodava por ele sempre ser lembrado como o CJ E não tanto pelos trabalhos dele no rap Ou se ele se orgulhava disso, porque sem dúvida é um trabalho muito foda E ele falou que ele sente um pouco dos dois Ele fala que não dá pra ficar só olhando pro passado Porque esse trabalho já tem muito tempo que ele fez Mas ele fala também que não dá pra ficar triste com o trabalho que fez tanto sucesso E que fez ele ser reconhecido até hoje E ele fala também que o lance é que ele é lembrado E ponto, isso que é importante Ele fala que ele não se vê mais como o CJ Mas sem dúvida ele sempre vai fazer parte desse projeto E as pessoas que são fãs do CJ Na verdade elas também são fãs do Yang Meili Isso é um fato né galera Talvez se não fosse por ele, pela sua verdade O jeito da Sandra Dress não teria feito tanto sucesso E conquistado fãs pelo mundo inteiro Inclusive galera eu vou deixar aqui na descrição Os últimos trabalhos né Os últimos raps feitos pelo Yang Meili Se você é fã do CJ mano E você gosta de rap Clica aí, confere o trabalho dele Procura no Spotify Em todas as plataformas de música E mano não se esqueça de sempre comentar que veio pelo canal Cineplay Quem sabe ele não vê esse vídeo e fica bem feliz hein galera E é isso aí meus queridos Muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui Se você curtiu Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar aí com 4 ou 5 amigos Que com certeza eles vão gostar muito desse vídeo Se inscreve aqui no canal Cineplay Pra poder acompanhar mais vídeos como esse E não se esqueça de clicar no sininho Pra sempre que sair vídeo você receber uma notificação lá no seu celular Recomendo até que vocês baixem o aplicativo do Youtube Game E se inscreva lá no meu canal Porque ele funciona muito bem Me siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo Que você pode ver bastidores dos meus vídeos Da minha vida pessoal E muito mais que eu sempre posto lá E não se esqueça de conferir os nossos últimos vídeos aqui do lado Que só tem vídeo on top Se você curtiu esse vídeo aqui Já clica aqui pra ver um próximo Porque só tem coisa boa E é isso aí meus queridos Muito obrigado pelo carinho Pela preferência Tamo junto Aquele abraço E falou Tchau 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 Tchau